Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero discutir com vocês uma parada que tá muito em alta aí no Twitter, principalmente, que pra mim é a pior parte do Fortnite, tá? Que é a comunidade, a comunidade reclamando mais uma vez. Bom, tipo assim, né, a comunidade, eu tô incluso, tá? Todo mundo tá, afinal, comunidade é um grupo só, a gente não pode se descartar disso, e todo mundo já sabe, né, que sempre tem gente reclamando, não importa o que a Epic Games faça no jogo, sempre vai ter muita gente xingando, reclamando, e isso já deu pra perceber aí nos últimos anos, né? Só que, manos, uma coisa que a Epic Games colocou no jogo recentemente que agradou muita gente, a maior parte da comunidade, foi o quê? Foi o modo sem construção. E se eu falar, manos, que desde ontem, né, anteontem, mais ou menos, tá rolando bastante treta, principalmente na parte competitiva sobre o modo sem construção. Bom, antes de eu falar, né, especificamente desse assunto, eu quero dizer que eu não sou pro-player, tá? Obviamente, sou longe disso, mas eu venho acompanhando a comunidade já faz muito tempo aí, né, desde o início do jogo, e acho que hoje, né, é uma parada que eu não quero ficar calado, não. Tipo, eu não quero arranjar treta, todo mundo sabe, eu não sou de treta, nunca tive treta com ninguém, tanto é que nesse vídeo eu não vou citar nomes, mas tá me incomodando, sim, muito, manos, essa questão, porque tem muita gente xingando, reclamando, antecipadamente, né, porque isso nem aconteceu, sobre campeonatos, né, valendo muito dinheiro sem construção. Como eu disse, a galera tá reclamando antecipadamente, o pessoal tá precoce aí, porque nem teve ainda um campeonato, né, valendo muita grana sem construção. Já teve os campeonatos ali, né, muita gente jogando e tudo mais, só que ainda não teve, né, bem longe disso, um campeonato nível FNCS, por exemplo. E já tem muita gente, né, com medo que isso pode estar acontecendo no futuro. Aí vamos lá, no ponto de vista dos pro-players, o que acontece? Se o modo sem construção, né, começar a crescer e tudo tá indicando que isso vai acontecer, mais campeonatos vão surgir, né, mais dinheiro vai ser colocado nesses campeonatos e a prize pool, né, o dinheiro dos campeonatos oficiais que são com construção, por exemplo, o FNCS, pode acabar diminuindo, né, tipo, essa grana vai se dispersando nesses campeonatos sem construção. Beleza, esse ponto de vista, né, corretamente, obviamente, faz sentido, tá? Só que olhem só, manos, uma coisa que eu acho que muitos não estão pensando é sobre a questão do futuro do jogo, porque, tipo assim, a gente tá falando que recém foi lançado o modo sem construção e a Epic Games percebeu que muita gente tá jogando, muita gente nova tá chegando no jogo, muita gente tá voltando a jogar, inclusive, e o modo tá aumentando, né, tá crescendo o número de players, muitos pro-players tão reclamando, né, que aqui na região do Brasil, principalmente, né, pra achar a partida do modo Arena, de Cash Cup, tipo, tá demorando demais, né, porque tem pouca gente jogando, porque, de fato, né, a galera tá mais concentrada no modo sem construção. Mas, enfim, o que eu tava dizendo é que quanto mais vai crescendo o modo sem construção, mais players vão ser atraídos pro Fortnite, porque isso chamou muita atenção de muita gente. E o que a galera não tá vendo lá pra frente é que pode ser que a prize pool do competitivo num todo vai aumentar bastante, né, tipo, quem tá ligado sabe que nas últimas temporadas, nos últimos anos, vem diminuindo, né, tipo, o valor aí, né, dos ganhadores da FNCS, né, vem diminuindo um pouquinho ali comparado com o pico do jogo lá em 2019, por exemplo, quando teve World Cup e tudo mais, o que é normal, né, muitos pro players reclamaram, mas muitos entendem, né, que, tipo, quanto mais vai diminuindo o número de players, a Epic Games vai acabar diminuindo, né, prize pool, porque senão eles vão acabar tendo até, talvez, um certo prejuízo ali na conta. Mas, enfim, e quanto mais players vão chegando no competitivo, pode ser que esse número vai aumentar, né, vai começar a aumentar de novo. Então, o que eu quero dizer? Apesar de, no futuro, por exemplo, ter dois modos no competitivo, com e sem construção, pode ser que a prize pool seja muito maior, tá ligado? Porque o modo sem construção atraiu bastante gente. Então, vamos supor que você fique em quinto lugar hoje, né, no campeonato e ganhe 10 dólares, só supondo. Pode ser que, no futuro, a décima colocação ganhe 10 dólares, tá ligado? Porque a prize pool vai aumentar. Então, esse é um ponto a ser considerado também, né, a galera não tá vendo isso a longo prazo, que o modo sem construção, ele pode, né, chamar muita gente e, consecutivamente, né, chamar mais dinheiro aí pro modo competitivo também. E essa é uma questão, né, que a galera tá colocando muito, a questão da grana, tá ligado? Os pro players, claro, né, eles são sustentados ali, né, pela grana do jogo, né, o trabalho deles, né, afinal, eles são profissionais do jogo, só que muita gente tá com aquele argumento de que, ah, o jogo, a essência do jogo é sem construção. Tem gente aí, né, treinando já faz 4, 3 anos pra nada, né, pra chegar agora e só tem modo sem construção. Bom, na verdade, esse argumento não faz sentido porque treinar 3, 4 anos com construção pra nada já tá errado, né, começa por aí, tá errado. Por quê? Esses pro players, nesses anos todos, já ganharam muito dinheiro com o jogo, né, muitos deles, né, ganharam muito, muito dinheiro mesmo e muita gente que nem ganhou dinheiro ganhou muita visibilidade, consecutivamente, dinheiro, né, por conta dessa visibilidade também. Por exemplo, tem vários pro players, que eu não vou citar nome, mas que não, tipo, vão tão bem assim nos principais campeonatos, não acabam ganhando tanto dinheiro assim, só que, tipo, são conhecidos na comunidade, tá ligado? Ficaram conhecidos pelo quê? Pela jogatina, por ser pro player. Então, esse negócio aí de treinar 3, 4 anos pra nada, pra mim, realmente, não tá fazendo sentido. E uma coisa que também foi comentado bastante é sobre o Patriota, né, o Patriota é um youtuber aí, né, todo mundo deve conhecer, streamer e tudo mais, que ele ficou em primeiro, né, no campeonato da semana passada, sem construção, e, tipo assim, colocaram o nome dele no meio, né, não xingando ele, alguma coisa assim, mas como exemplo, que, tipo, ele é um jogador casual e acabou ficando em primeiro, né, no campeonato, como se qualquer um, né, fosse ganhar campeonato sem construção. E, bom, manos, pra mim também esse argumento não é muito válido na questão de que o Patriota, ele já joga o game já faz muito tempo, ele joga todo dia, né, streama várias horas, então, ele joga muito, tá ligado? Tipo, ele joga várias horas, claro, né, não leva o jogo tão acervados assim como o pro player, mas ele joga muito, então, pra mim, não é legal, né, a gente comparar ele com um jogador casual, ali que joga fim de semana, joga uma hora por dia, porque o Patriota tá aí, né, jogando sempre, então, pra mim, né, ele está bem acima da média, tá ligado? Só que outra coisa que a gente tem que analisar, por exemplo, nesse campeonato que ele ficou em primeiro, tem muitos pro players que aparecem no top 10, tá? Esse campeonato sem construção, muitos pro players que ganham, né, campeonato com construção aparece ali, né, o próprio King, que foi a dupla do Patriota, né, acho que todo mundo deve conhecer, né, um ótimo jogador aí, um pro player também, ficou em primeiro, né, então, se a gente analisar os tops dos campeonatos sem construção, tem muitos pro players já conhecidos, olhem só esse outro campeonato, a gente pode ver que o segundo colocado ali, né, que eu tirei sprint foi do Blackouts, né, o esquadrão dele ficou em segundo ali, ele, o Pulga, Suetan, né, Abduzido, jogadores muito conhecidos, o primeiro squad ali também pro player, a gente pode ver que tem muitos pro players aí nesse top também, então, manos, pra mim, tipo, não vai mudar tanto assim, vamos supor que, eu acho que isso nunca vai acontecer, tá, só vamos supor que se algum dia a Epic Games cancele as construções, tem a campeonato só sem construção, eu acho que 80% aí dos primeiros colocados vão ser os mesmos pro players de sempre, tá ligado, que sempre estão bem nos campeonatos com construção também, afinal, o jogo não é só construção, tem mira, tem rotação, tem toda a questão de movimentação, esses pro players já estão acostumados com campeonatos, já estão bem entrosados, sabem jogar na pressão, então, eles estão muito na vantagem ainda, então, essa galera que tá reclamando que acha que nunca mais vai ganhar, tá muito enganado, porque acho que muitos pro players vão continuar ganhando, apesar de ter, por exemplo, só o modo sem construção, mas como eu disse, eu acho impossível isso acontecer, campeonatos com construção nunca vão deixar de existir, então sempre vai ter esse lado, só que eu entendo esse lado aí dos pro players que estão reclamando, por quê? Quanto mais vai crescer o modo sem construção, mais vai se dispersar nessa prize pool, então, se algum dia chegar a um ponto e ter um FNCS sem construção, vai estar bem dividido ali, então, tipo, o campeonato com construção vai valer muito menos dinheiro do que vale atualmente, esse lado eu entendo, mas como eu disse, a gente tem que analisar a situação como um todo, vai atrair muita gente, pode ser que a prize pool aumente bastante por conta disso, e a questão também dos campeonatos sem construção, tem muitos pro players que ficam bem colocados, como deu pra ver aí nesses últimos campeonatos que aconteceram, mas enfim, só queria comentar aqui minha opinião, que eu acho que essa galera que tá reclamando muito, não tá analisando talvez tão bem assim, e é uma coisa que ainda nem aconteceu, como eu disse, é uma reclamação precoce aí dessa galera, não são todos pro players, tá longe disso, na verdade é uma minoria, eu só não quis citar nomes aqui, tem muitos pro players inclusive defendendo a ideia de ter campeonato sem construção, pra atrair mais gente e tudo mais, mas enfim, vamos ver o que essa treta vai dar, pelo que eu notei, é o mais mesmo aqui na comunidade BR, eu não vi muita gente da gringa reclamando, talvez eu não esteja por dentro disso, mas enfim, eu queria dar aqui minha opinião, eu quero saber o que vocês acham dessa treta que tá rolando aí também, se você acha que é besteira, se você defende o lado dos pro players, ou se você acha que realmente Epic Games tem que dar uma analisada, talvez colocar um limite pro competitivo sem construção, tipo não chegar num nível de FNCS, por exemplo, enfim, fica à vontade pra comentar aí, afinal toda opinião é bem-vinda, isso aqui não é um vídeo de treta, só comentando que realmente isso tá sendo bastante discutido aí nos últimos dias, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!